Olha o amigo do samba, amigo do samba, aí ó Eita Zé Costa, vai abrir a peivada do zumbido Amigo do samba, é bom demais amigo do samba, né cara? Olha, eu quero abraçar o meu amigo Darcy Trevisão da Belpac, né? Que vai lá, você vai degustar a feijoada em copos maravilhosos, pratos descartáveis Tudo de primeira linha com a marca Belpac embalagem, né não Trevisão? Eita Trevisão, dona Silvana, grande abraço, né não? Olha, eu quero mandar um abraço também para a galera que está ligada conosco O senhor veio aonde? Ah, na Cristal, estão ligados conosco na Cristal, é? Rapaz, na Cristal, é? Que legal, né? Todos os sábados também agora tem lá na Cristal, tem o almoço, o churrasquinho, né? Na Cristal, você vê aí, ó As mulheres famosas do Brasil se apresentam sempre na casa do Omar, né não? Que legal, que legal, tá? Olha, você quer que eu mostre o que para você? Ah, você quer transacionar? Então joga no ar, vamos lá Cara, veja isso daqui, olha aí, ó Madagascar População só tem cactos para comer E você às vezes ainda reclama aí Na sua casa tem o arroz, tem o feijão, né? O macarrão Ainda reclama da vida, né? Porque você tem uma simples dor de cabeça ou tá com uma unha encravada, né? Não? Veja aí o que é miséria Veja aí, ó Veja aí No clima seco do sul de Madagascar, a água e comida são escassos A atual seca faz com que os moradores da cidade de Anjapali nunca saibam de onde virá a sua próxima refeição A única planta que cresce é o cacto e suas frutas vermelhas são o único alimento disponível Mas isso não é suficiente para sobreviver Não comemos nada além de folhas e das frutas vermelhas dos cactos Não há outra coisa Minha filha só comia isso e não conseguiu suportar Ela ficou doente, começou a perder peso e ficar fraca Depois teve vômitos e diarreia Foi por isso que ela morreu Uma chuva rara preencheu os buracos secos A água enlameada não é própria para o consumo Mas como a única opção potável fica a quilômetros de distância Os moradores dizem que não tem escolha É com essa água que fazemos a comida porque não temos outra além dessa Damos isso aos nossos filhos Quando não tem água não podemos cozinhar Ela nos deixa doentes, mas temos de beber porque só temos essa Com a falta de empregos e a infraestrutura em ruínas Muitos deixaram a região fugindo de uma vida de privações Segundo o Programa Mundial de Alimentos Cerca de um milhão de pessoas passam fome no sul de Madagascar Em Anjapali, conhecida localmente como a capital da fome Os que ficaram são dependentes de doações Mas o prefeito da cidade diz que levam uma vida precária As pessoas são pobres e precisam dividir a pouca comida que recebem com suas famílias A distribuição não é apropriada Enviam doações para Anjapali apenas uma vez por mês Se houvesse uma ou duas distribuições por semana Ainda não seria suficiente, mas haveria algo para comer O programa da ONU afirma que precisaria de 30 milhões de dólares a mais para alimentar os moradores da região Sem isso pode ser cada vez maior o número de pessoas que perdem seus entes queridos Olha, como profissional nós temos que mostrar isso A água barrenta E aqui você tem a água da Mar Doce Aquela marca da Mar Doce Que tem uma indústria lá em Paço do Lumiar Maravilhosa, viu? Você ainda reclama A Mar Doce vai estar conosco Fique com o pagode O que tal de Zeca Pagodinho com seu filho adotivo Dudu Nobre Curta o pagode Até amanhã Vem a hora bem pra você Tchau Deixa comigo Eu vou botar o seu retrato Quero ver se você aguenta a bandida que eu vou te jogar Aspa de chifre de ponte, pedaço de rabo de jumenta E tu vai botar fogo pela venta E comigo não vai mais brincar Eu vou botar Olha o prima E manda a palma da mão Vamos lá, papai Você vai desistar Oi, aia, oi, aia Seu partido alto, seu pra quem sabe, parceiro Vamos lá Que Deus me perdoe Eu vou botar teu nome Vamos, irmão Vou botar teu nome Me dá pra fumar Vou procurar uma feiticeira Fazer uma risse Uma fratinha Oi, aia, oi, aia Você me jogou um feitiço Mas nunca morri Só no serviço A Deus é bem doida Deixa comigo Asa de morcego Uma forma de cabelo Pra te derrubar Uma cabeça de burro Pra que barincando No seu patuado Olha, tu pode ser forte Mas tem que ter sorte Para se salvar Toma cuidado, comadre Com a bandida Que eu vou te jogar Eu vou botar Vem comigo, velho Vou botar teu nome Vem comigo, velho Vou botar teu nome Eu vou botar teu nome É, na macrubá Procurar uma feiticeira Fazer uma gizonda Onde me derrubar Oi, aia, oi, aia Você me jogou um feitiço Mas nunca morri Eu vou botar teu nome Segura no partido, ó Segura no partido, ó A parada é a seguinte O outro samba que eu escrevi Junto com o meu mestre Zé Capagodinho E a rapaziada toda cantou Quem é ela? Quem é ela? Que vai todo dia Na capela Fazer uma forró Se revela Oi, dizem que ela zela Por mim Me contaram Me contaram Que a menina, a moça, a dozela